Discuti, mas não me imaginava o que estaria por vir Traficantes, homicídios, externo natário E uma maioria de moleque primário Era brecha com sistema que iria Aviso o ML, chegou o grande dia Depende do sim ou não, de um só homem Que prefere ser neutro pelo telefone Atatava, avia e champanhe Não lhe foi algum saco, se foda minha mãe Cachorros assassino, casa que imagino Quem mata mais nada não ganha medalha de cânio O ser humano é descartável no Brasil Jorge, como um ódio, sou usado, um bom bril Guardo que o sistema não quis Esconde o que a novela não diz Atatada, sangue, jorra como água Do ouvido, da boca e nariz O senhor é meu pastor, perdoe o que seu filho fez Morreu de cruços, no salvo 23 Cê bate, cê recorta, sem arma, sem socorro Vai pegar, dá e vê Na boca do cachorro, cadáveres do pulso No pátio me der